Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Hoje o vídeo eu vou gravar, assim, um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu tô gravando aqui no meu quarto, até com um pouquinho menos de iluminação no quarto que eu durmo e tal. Inclusive, eu queria começar o vídeo até meio que pedindo desculpas pra vocês pelo meu sumiço, não só daqui do YouTube, quanto do Instagram também, das redes sociais. Quem me acompanha por lá sabe que eu tô passando por um momento, assim, bem perrenguento aqui, né? Eu tenho um compromisso, assim, muito importante, eu acho que é um dos compromissos mais importantes da minha vida na próxima semana, sabe? E é aqui nos Estados Unidos, eu preciso muito estudar o inglês, eu preciso muito aperfeiçoar, né? Eu sempre brinquei aqui, que eu nem sempre fico me corrigindo e tal. E nessa, eu acabei me traumatizando um pouco com a pronúncia, com a fala. Então, eu, sim, ultimamente meu nome é Sandra e o meu sobrenome é Estude English, entendeu? Então, eu dei essa sumidinha, não comentei ainda com vocês do que se trata, mas depois que passar, eu prefiro comentar depois que passar, gente. Então, depois que passar, vocês vão ficar sabendo, se der certo, vocês vão ficar sabendo, se não der, vocês vão ficar sabendo também. Mas eu queria deixar aqui essa satisfação, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria ficar em débito com vocês em relação à collab de domingo que a gente faz, né? Eu e as amigas. É um dos poucos compromissos que eu fiz questão de não deixar pra lá. Não só pelo compromisso com as amigas, mas com vocês também, até porque algumas já desistiram e tal. Então, eu queria gravar, tá? Por conta de tudo que eu falei pra vocês, gente, o tema que a gente escolheu esse domingo foi, sim, tipo, falar sobre os produtos que a gente testou nos últimos tempos. Se a gente gostou, se a gente não gostou. Então, eu confesso pra vocês que, como eu tô muito focada nesse compromisso, pouquíssimas vezes eu sentei, assim, pra fazer maquiagem, pra fazer maquiagem, pra me embelezar, digamos assim, até porque eu não fui pra nenhum tipo de compromisso. Gravei pouco, né? E também fiquei bem focada aqui no que eu tô fazendo. Mas, mesmo assim, gente, eu separei alguns produtinhos que eu testei, pouca maquiagem, como eu disse pra vocês, pra poder aqui compartilhar com vocês, tá? Então, a maioria deles, inclusive, eu gravei vídeo, tá? Vou começar até aqui pela Salve. Eu gravei, foi um dos últimos vídeos que eu gravei aqui, eu fiz resenha dos produtos da Salve. E eu realmente amei, gente. Eu gostei muito dos produtos, assim, quando eu gravei o vídeo, sim, confesso que foi uma pública, eles contrataram a gente pra fazer, mas eu fiquei feliz por ter tido a oportunidade de experimentar, porque eu nunca tinha experimentado. Eles me mandaram todos os produtos da linha pra eu testar, e eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem, né? E eu nunca tinha tido essa oportunidade. E eu realmente gostei muito, principalmente do tônico, que foi o que eu foquei bastante pra vocês em vídeo, né? Então, eu gostei do sabonete. Gente, Sandra, ele superou o seu Biore, eles são diferentes, gente. O Biore, ele deixa aquela sensação de pele refrescante e limpa, entendeu? Esse daqui deixa aquela sensação de pele limpa e hidratada, entendeu? Então, é uma sensação diferente, mas é um ótimo sabonete que eu realmente tenho gostado bastante de usar. Eu intercalo, porque eu gosto dos dois, né? Mas, é, eu realmente gostei bastante de usar ele. Inclusive, eu fiz um com os meus olhinhos essenciais, que eu falei sobre eles pra vocês domingo passado. E eu tô usando agora também, que eu posso ensinar outras receitinhas pra vocês. O tônico eu gostei bastante também. E os serums, os demais produtos que estão aqui, eu também gostei, eu confesso pra vocês que eu não usei todos de uma vez, porque senão a gente não tem como ter opinião, né? Eu fui usando aos pouquinhos. Então, os que eu usei, eu gostei também. E, assim, a minha observação, cadê o creme de olhos? Eu juro que eu vou fazer um take com todas as vezes que eu falei isso quando eu mostrei produtos de skincare pra vocês. Cadê? Tem tudo, só não tem produtos pros olhos, entendeu? Então, o dia que alguém lançar, eu vou mostrar pra vocês todos os takes que eu gravei falando sobre isso aí, entendeu? Então, eu acho que é uma ótima opção os produtos da Salve. São os mais baratos que tem no mercado? Não, não são. Mas, gente, foram poucas as marcas que eu vi com real tantos benefícios como tem esses produtos aqui, entendeu? Então, eu realmente gostei muito e tô, assim, tipo, me dedicando a usar só eles pra eu poder ver o efeito deles na minha pele sem misturar com muitos outros. Alguns, por exemplo, eu tô usando extras, né? Alguns que eu vejo que não vai interferir no meu teste, né? Que eu tô fazendo aqui. Como, por exemplo, esse serum aqui da Mislare. Esse aqui já é baratinho, gente. Então, falar assim que ele tem propriedades anti-idade e tal, sim. Mas é pra um fator só. Como, por exemplo, esse que eu peguei aqui, ó. Que é o serum anti-luz azul. Eu não sei dizer pra vocês se eu tenho algum outro serum. Inclusive, acho que eu vou até aplicar um pouquinho dele aqui. Que eu esqueci de aplicar hoje, gente. E esse serum, ele protege contra a luz da ring light, inclusive, sabe? Que eu tô usando nesse momento. Então, ele é bom por causa disso, sabe? Ele é bem cheirosinho também e deixa a pele super refrescante. A Mislare lançou três. Eu também postei a resenha deles aqui no canal pra vocês. Mas esse aqui de Kiwi, que é o que protege contra a luz azul, foi o meu favorito. Não só com cheiro, mas também por conta das propriedades aqui que ele tem, tá? Ainda falando de produtos de skincare, gente, aqui nos Estados Unidos nós estamos no verão, tá? Então, aqui é o contrário. Enquanto aí no Brasil entra o inverno, começa a ficar frio, aqui entra o verão. E o verão tá quente pra danar, principalmente aqui na Flórida, tá? Então, eu recebi aqui, esses já são dos Estados Unidos. Eu recebi aqui da marca Bliss, eu recebi esse bloqueador Blockstar, que é um protetor solar diário, tá? Que ele é invisível e ele tem fator de proteção solar 30, que eu usei bastante também. Não é um fator de proteção solar 50, gente, mas é um 30, entendeu? Pra vocês entenderem a diferença de um e de outro, isso significa que quem tá usando um protetor solar, fator 30, quer dizer que ele está 30 vezes mais protegido do que quem não tá usando protetor nenhum. E quem usa um fator de proteção solar 50, quer dizer que ele tá 50 vezes mais protegido do que uma pessoa que não aplicou nenhum, entendeu? Então, eu tô usando, sim, esses daqui, fator 30, até porque eu não tô saindo muito, né? A não ser que eu vá na praia, tá? Igual eu fiz esses tempos atrás. Tô usando, gostei, gostei da ação dele. E esses daqui eu comecei a usar agora, porque eu recebi da Octoly, tá? Foram os únicos produtos que eu, entre aspas, aceitei receber da Octoly, que são os que a gente usa agora nessa época do ano, né? Então, eu recebi, gente, da Avon, mas da Avon aqui dos Estados Unidos, tá? Então, a Avon, ela lançou, eu não sei se é lançamento, eu acho que é lançamento, gente. Se é lançamento aqui, com certeza vai lançar aí também. Esse daqui é também um protetor solar, Skin So Soft, só que ele, além de protetor solar, ele também ajuda a hidratar a pele e ainda tem repelente. Gente, essa época do ano é muito bicho aqui. É cobra, é perereca à noite, é não sei o quê, é um monte de bicho, mas assim, aí começa a aparecer mosquito, começa a aparecer aqueles love buddy lá, que fala que é uns bichinhos que tem aqui. E esses... Love bug, né? Eu tô aqui, ó, cheio de picada na perna, sabe? Eu cheguei a comprar repelente separado, só que esse protetor solar aqui já vem com repelente e eles ainda mandaram um outro repelente separado aqui, ó, que eu achei muito, muito, muito interessante, ó. Bug guard, fator de proteção solar e também repelente, sabe? Então, esse daqui é o protetor em creme e esse daqui, ele já é tipo no formato mais líquido, entendeu? Dá pra eu colocar até um sprayzinho aqui, eu não coloquei, mas dá pra colocar até um sprayzinho. Então, realmente, tô gostando muito, achei uma ótima ideia da Avon fazer isso, eu espero que tenha aí no Brasil também, gente. Vocês me contem aí nos comentários. E ainda seguindo essa mesma linha, gente, eu recebi aqui, ó, da Biosense. Biosense tem no Brasil, gente? Eu confesso pra vocês que eu fiquei meio em dúvida, mas é... Biosense também é uma marca de skincare. E esse daqui, gente, o que eu achei ainda mais interessante é que além de protetor solar, ele ainda tem benefícios, assim, antioxidantes pra pele. Tem Squalane Zinc, e ele tem Share Mineral, e proteção solar. Então, ele tem protetor, tem hidratante, tem antidade, tem tudo aqui, e ele é feito também à base de planta, gente. Eu acho que a maioria dos produtos dessa marca é feita à base de planta. E eu confio tanto em planta, gente, que eu mostrei pra vocês mês passado, que eu tenho óleos e óleos essenciais aqui, que são extraídos direto das plantas, que eu ando fazendo vários produtos, assim, tipo, naturais, eu mesma, artesanal, usando esses óleos que são puros, entendeu? Então, eu gosto muito. Eu recebi esse produto aqui esse mês, tô usando também, tô gostando bastante. Esse daqui, eu também acho que eu resenhei, fiz vídeo mostrando pra vocês, que foi o Fiberlose da Vizela, que é a máscara de cílios nova deles, né? Que é aquela que deixa a gente parecer que tem um pouquinho mais de cílio do que a gente realmente tem, né? Então, eu já fiz vídeo falando dela pra vocês, é uma máscara que eu também gostei muito. Usei tantas vezes? Não, gente, não usei tantas vezes porque, como eu falei, eu não me maquiei muito. Mas usei, experimentei antes de gravar vídeo pra vocês, gravei vídeo pra vocês, apliquei depois mais uma vez e foi um dos... Acho que esse mês mesmo foi a única máscara de cílios que eu usei. Se eu usei mais uma, gente, me perdoem, mas eu não estou lembrando, tá? Então, eu gostei muito. Outro produto que eu testei, eu tô com o vídeo pronto, gente, pra gravar pra vocês sobre isso aí, pra gente conversar sobre o assunto e eu também não tive tempo de editar pra postar, mas eu prometo que assim que passar esse compromisso que já é na próxima semana, dando tudo certo ou não, eu posto esse vídeo pra vocês. Mas usei também aqui a esponjinha da Ruby Rose, a nova, da linha Fios, né? Gente, ela é super macia. Falar pra vocês que ela é igual a da Mariana Saad, não é, mas ela é super macia, sim, e você consegue usar ela tranquilamente, assim, como aplicador de base ou qualquer outra coisa que você use a esponjinha pra fazer. Então, sim, eu gostei bastante da esponjinha da... Eu nem sei se eu tô olhando pro negócio certo, gente, porque eu tô gravando até com o celular. Eu fiz de tudo pra não... Eu fiz de tudo pra gravar aqui rapidinho pra vocês pra não perder muito tempo, porque eu tô aqui gravando, mas eu tô aqui, ó, com os papéis dos estudos na mão, por isso que eu tô aqui no quarto já. Então, eu não sei direito qual que é o buraquinho da câmera aqui, mas eu testei, gostei muito. Também, gente, testei esse mês aqui também, acho que foi o único pó que eu usei, que foi esse aqui da Natura Una. Eu espero, gente, que esses produtos não tenham saído de linha, porque essas marcas têm uma mania de tirar e colocar produto em linha, mas esse daqui da Natura Una é o pó solto translúcido. Olha, gente, ele é igual ao RCMA, entendeu? Aquele super famosinho que ele é translúcido, mas não estoura nem nada, deixa o acabamento super lindo e ainda não escurece essa parte aqui da olheira quando a gente aplica ele por cima do corretivo, sabe? Então, eu gostei bastante disso. Esse daqui foi um dos meus favoritos, gente. Tem dois produtos aqui da Katarine Hill pra mostrar pra vocês. Esse daqui, nossa, por mim eu teria gravado um vídeo exclusivo falando dele. Olha, é um dos melhores produtos que eu já experimentei pra segurar a maquiagem, entendeu? Ele é feito pra tudo, ele é feito pra você misturar, pra diluir base, pra fixar a maquiagem, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele deixa a pele hidratada, realmente ele faz diferença na maquiagem. Ele não só deixa a maquiagem mais bonita, como ele faz ela durar muito mais tempo. Eu tô apaixonada. O nome dele é Katarine Hill Angel Magic. Gente, que produto! Eu vou falar mais deles pra vocês depois lá nos stories do Instagram, tá? E ainda da Katarine Hill, eu experimentei também esse blush, esse não, né? Quatro blushes que ela lançou. Deixa eu ver até se eu peguei o certo. Foi, que esse aqui foi o meu favorito. Esse aqui é o Rosé. Ai, gente, que blush mais lindo. Esse aqui eu já usei algumas vezes, acho que todas as vezes que eu apliquei blush esse mês eu acabei usando ele, sabe? Porque eu gostei muito. Não é aquele blush que você fica chinelada logo de cara, você pode ir dosando aqui a quantidade dele. Inclusive, eles falam que a proposta do blush é essa. E eu também tô muito na vibe do blush, embora eu não esteja maquiada hoje. E eu amei esses lançamentos aqui da Katarine Hill. Eu realmente gostei muito. E o último produtinho que eu separei, deixa eu ver se ficou mais um pra trás, que eu separei aqui pra mostrar nesse vídeo pra vocês, gente. Essa esponjinha aqui da Drid, nesse formato aqui, sabe? Eu tenho amado esse formato de esponjinha porque às vezes a gente fica aqui perdida na hora de aplicar o pó aqui, ó, nessa parte dos olhos. E, gente, essa esponjinha aqui é a perfeição pra isso. Ela atinge todos os cantinhos que você quer selar bonitinho, que você quer aplicar sem marcar, sem estragar a sua maquiagem e tal. E eu gostei muito. Eu recebi, acho que, umas três dela e realmente tenho amado. Eu teria, inclusive, mais alguns vídeos pra postar pra vocês, gente. Mas eu confesso pra vocês que eu vou me abster um pouquinho pra esse vídeo não ficar muito longo e também porque o real, vocês vão ver, acho que pra quem me conhece aqui vai perceber na minha voz que eu tô numa preocupação, gente, maior do mundo. Eu espero muito que vocês entendam isso também de coração, tá? E que vocês também torçam e orem por mim, tá? Então eu vou me abster, vou mostrar só esses produtinhos aqui pra vocês hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês queiram que eu grave mais quando isso daí acabar pra eu poder mostrar mais outros e também testar mais produtos aqui pra vocês, tá bom? Não, mas pra isso, gente, deixa o joinha aqui no vídeo, vocês me ajudam bastante. Eu ando ficando muito triste com as visualizações aqui do vídeo. É um outro assunto que eu quero comentar com vocês a respeito porque é tanto altos e baixos nesse YouTube e a gente trabalha tantos anos assim com tanto carinho pra vocês, então quando a gente vê assim as visualizações descerem assim um pouquinho, a gente fica um pouquinho chateado, um pouquinho triste com isso. Então me ajudem aí, deixa o joinha de vocês, indica o canal, se inscreva se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e bora lá conferir o vídeo das amigas, gente. Eu sempre deixo o link de todas elas aqui na descrição. Um beijãozão enorme pra vocês, torçam por mim e fiquem com Deus.